Salve, salve exploradores! Mais uma vez aqui de volta no aeroporto de Recife em Pernambuco e hoje vou mostrar para vocês como que é, como a gente faz para poder usar o metrô para ir daqui do aeroporto até a rodoviária aqui de Recife. E para isso, olha, se você chega aqui no aeroporto de Recife, na área de desembarque, no primeiro piso, embaixo, você já vai ter aqui o acesso lá de uma passarela que vai dar acesso até a estação aeroporto do metrô. O aeroporto de Recife é um aeroporto grande, tem muitas opções de restaurantes, lá no terceiro andar são três pisos, olha só, bem legal, gosto muito do aeroporto aqui de Recife. Aqui é o térreo do aeroporto, ali tem o portão ali do desembarque, assim que você chega aqui no aeroporto, para você que está querendo se deslocar aqui, lá para a rodoviária, para você que vem para o aeroporto também. A gente vai subir então no segundo piso. Você pode estar usando tanto as escadas rolantes como as escadas comuns aqui também. Eu vou acessar aqui pelas escadas mesmo, aquela escada rolante está bloqueada, porque eles estão fazendo algumas reformas aqui no aeroporto de Recife. E o portão para o metrô fica logo no final. Olha, ali está a área de check-in da Azul e da Lacan. E estão saindo aqui no final do aeroporto, aqui no portão B5, para vocês terem uma orientação melhor. A gente vai seguir aqui, pela direita, e bem ali, está vendo onde está passando a van ali? A gente vai ter acesso ali àquela longa passarela que vai passar sobre a avenida, até a estação aeroporto, aí do metrô de Recife. Bora lá! Bem, já estou aqui na passarela, comprei ali a passagem, custou R$ 3,75, agora a gente está no mês de junho 2021, e é bem ali. Você já compra, passa na catraca e já está liberado aqui para seguir diante. Não é muito pertinho, tem uma caminhada boa até lá. Porque aqui tem uma integração muito bacana entre o aeroporto, rodoviária e o centro da cidade. Além do mais, para quem quer ir mais à região de Cabo de Santo Agostinho também, é interessante. Vou fazer alguns outros vídeos aqui no metrô, é só você acompanhar aí. É legal que lembra os corredores de grandes aeroportos, com aquelas passarelas ali na frente, e aqui tem um grande espaço. Provavelmente deve ter uns 8 metros de largura aqui, ou mais, acho que em média. Então, a capacidade de fluxo aqui, ela é satisfatória. Olha só, aqui tem que tomar um pouco de cuidado, tem nota aqui que tem vários pisos soltando, que é um porcelanato aqui de textura lisa, né? Então, quando estiver em limpeza, deve ser um pouco perigoso. Mas, torna bonito. Olha, escadas rolando. sentido pra quem tá vindo tem elevador também e aqui escadas comuns e além do metrô você tem a opção também do transporte urbano aqui junto a estação do metrô nós temos o terminal urbano estação aeroporto aí pra você pegar os ônibus distribuindo pela cidade também regiões próximas aqui da região metropolitana de Recife e com o acesso do metrô a gente segue pela esquerda aqui nessa portaria são 15h34 aí que eu tô aqui na estação aeroporto e aqui tem os dois sentidos ali sentido sul e tem sentido norte e aí e aí e aí Olha, eu vou pegar esse... O metrô aí, com destino a Recife, a Estação Recife. É lembrando também que você pode pegar um ônibus, que está ali no terminal, tem um ônibus que tem uma linha direta para a rodoviária, que é até mais rápido que o metrô. Mas se você tiver com muita mala, talvez a opção mais confortável seja o metrô. Mas vamos ver quanto tempo vai levar então, até lá. O metrô aí, o metrô aí, o metrô aí, o metrô aí. Música 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 Vamos descer aqui, olha, na Estação Joana Bezerra. Música 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 aqui de Recife, os carros que funcionam aqui, operados pela CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Ele lembra o nosso metrô lá de Minas, lá em BH, e aqui já está uma plataforma maior, vamos descer aqui nessas escadas volantes aqui, é um trajeto que eu recomendo para você que gosta de trens, assim como eu. Se você estiver com mais peso, mesmo sozinho também, com muita mala, você pode ir de Uber, né, e tal. Então aqui, ó, a gente vai subir essas escadas aqui, ó, e aqui nós temos a integração do SEI. E tem tanta saída aqui do metrô, a gente segue então aqui para a direita, ó, seguindo as indicações das placas aqui, das duas direções. E aí, são 15h57, então, já estou aqui na plataforma, aqui na integração são duas linhas, a gente tem a linha azul, que é a do lado de lá, com destino Recife e Cajueiro Seco, e aqui é a linha laranja, né, ou linha amarela, não sei, é laranja, laranja mesmo, que é Camaragibe e Jaboatão, beleza? Ó, esse vídeo de referência para vocês aí. E estamos aguardando aqui, já tem uns 5 minutos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Brinca ele, brinca ela. Três ameduí por cinco reais. 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 Chegamos aqui então na estação rodoviária. E aqui então finaliza o meu passeio desde o aeroporto até a rodoviária aqui de Recife. Fazendo então a integração entre duas linhas. Peguei a linha azul e aí depois agora eu peguei a linha laranja. E vou levar vocês comigo até a rodoviária para a gente conhecer o trajeto. Aqui nós temos então a estação rodoviária do metrô aqui de Recife. E apenas um vídeo aí para poder conhecer mesmo o metrô aqui da cidade de Recife. E achei até bem animado, né? É um metrô agitado. É um metrô tipo lá na Supervia, lá do Rio de Janeiro, onde tem muito vendedor, né? Ambulante. Tem policiamento também. Então assim, tem uma certa segurança. Mas é um trajeto que é apenas se você estiver vindo assim como eu, né? Vindo tranquilo. Ou estiver indo até para a rodoviária e quiser vir. Tem uma opção do metrô para você estar utilizando. Você vindo do aeroporto, indo para a rodoviária ou vindo do centro de Recife. E vindo também para a rodoviária. Mas é um trajeto que eu não recomendo. Tanto pelo tempo, que é um pouco demorado. Como também em quesito de segurança, trazer mala. Às vezes, dependendo da pessoa, vai ser muito agradável, né? Mas é uma região de Mato também. É uma proximidade da rodoviária, né? Mas é um passeio legal, né? Para mim que gosto de trens, trens urbanos e metrô. É um passeio interessante para conhecer um pouco aí de lugares diferentes aqui de Recife. Ele entra por alguns lugares que às vezes a gente não passaria aí. Um trajeto comum de carro ou vindo de ônibus também. Mas é legal. Grande rampa aqui de acesso. Então, vamos finalizar o vídeo aí então na rodoviária. Hoje, conhecendo então aí o metrô de Recife. Quando eu vim aqui da outra vez, o pessoal comentou muito. Mostra o metrô de Recife, né? São vídeos que eu gosto de fazer. E acabei não tendo tempo de fazer. Mas hoje tá aí, ó. Conhecendo o metrô. E para vocês que pediram, tá feito. E vou fazer mais vídeos aqui, mostrando também o VLT. Aqui de Recife. Aqui de Recife. Então, vamos embora. Olha lá, o acesso para a rodoviária é aqui mesmo. Beleza. Olha aí, são 16h37. Já estamos então praticamente uma hora aí do trajeto. Desde o aeroporto aqui na rodoviária. E aí eu termino a rodoviária. Já tá logo do lado aqui, ó. Uma coisa que eu percebi. Quando eu cheguei aqui na rodoviária. Dias atrás aqui em Recife. É que a Sinais tá precisando fazer uma poda nesses matos aqui. Tanto aqui como lá em frente à rodoviária. Aos redores tem muito mato. Acho que tá precisando fazer uma limpeza aqui na região. Passar para o lado de cá aqui. Olha só. Ali a gente tem a linha ferro. do metrô. E tem alguns coqueiros aqui que enfeitariam a região. Mas tem muito mato também. ali tem algumas vias, olha só. Dá para ter uma noção do que eu estou falando. ali a gente geralmente sai da rodoviária. Que tem dois pisos. Tem um piso tanto de desembarque como de embarque também lá em cima. E aqui olha. A gente já tem acesso então aí ao terminal rodoviário. Aqui de Recife. E aí já tem o saguão principal. Ali algumas empresas já que operam aqui na rodoviária de Recife. Inclusive tá tendo algo já enfeitando aí pro São João. Esse aqui é o saguão principal. Aí olha. Tem bobs aqui. Tem algumas lanchonetes também. Tem um samba ali. Que pratica preços padrões da rede de fast food. A gente tem uma noção de preço melhor. Mas tem todo tipo de lanchonete. E tá em lojas de conveniência também. Tem de artigos aí com lembranças. Para vocês estarem levando para casa. Aqui tem um pilar central aqui com uma rotatória. Para você ter acesso lá para cima. Que eu acho que deve ter parte da administração da rodoviária. E olha só as bandeirinhas aí. Quando eu achei que eles estavam arrumando. E agora já estão disponíveis. Aqui já é o lado de fora da rodoviária. Aqui tem um táxi né. No caso quando você vai pegar carro pelo aplicativo. Você espera logo ali a frente também. E o metrô você segue lá ao fundo né. Então é isso. Um pouquinho aqui da rodoviária também. Mostramos para vocês. E aqui então eu encerro esse vídeo. Espero que tenham gostado. E deixa um like nesse vídeo. Se inscreva no canal também. Para acompanhar minhas aventuras aí. Pelo Brasil e pelo mundo. E até a próxima. Tchau.